A união de todos, governo, sociedade organizada e todas as entidades de classe ligadas ao setor saúde, mas também ao setor social, a mobilização social, que buscarão o convencimento, o acompanhamento e o alcance dessas metas. Uma vez que é altamente preocupante as taxas registradas hoje e desta forma o Ministério da Saúde, Conas, Conasens e todas as instituições que estão se somando para o cumprimento dessas metas, o alcance da diminuição da incidência da sífilis neonatal, da sífilis congênita, da testagem de todas as nossas gestantes, da testagem dos parceiros e da garantia das unidades básicas de saúde poderem oferecer tratamento integral para o acompanhamento, monitoramento e a cura dessas gestantes.